E ontem você viu aqui no BG que a situação da ponte da rua Cesário Bazaque na região do Lago de Cascavel continua a mesma. Toda vez que chove, o rio transborda, os transtornos são grandes, principalmente para quem passa pelo local ou quem vive nessa região. Os moradores dessa região chamaram a nossa equipe para mostrar agora o problema e reivindicar também melhorias. Hoje, a Secretaria de Obras informou para a gente através de uma nota que o projeto dessa ponte foi executado para que em dias de chuva, com grande precipitação, grande volume, inclusive água, também passe sobre ela. Inclusive, é chamada essa ponte de ponte molhada. A nota da Secretaria ainda afirma que está trabalhando na viabilização de placas no local para justamente informar os motoristas sobre essa condição em dias de chuva. Então, aí, esclarecendo, essa é a informação da Prefeitura, dizendo que essa ponte foi projetada para isso. É uma ponte molhada. Quando tem excedente de água, a água pode passar por cima. Então, quem sabe, essa sinalização é o que está faltando e já demorou para ter e acontecer nesse local.